Nós estamos aqui no Palácio das Esmeraldas, junto com o governador Ronaldo Caiado, porque hoje foi lançado aqui, Olores, um novo código de ética para o serviço público aqui no estado de Goiás. E também o governador tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Boa tarde, governador. Vamos começar pelo código de ética. Como é que foi feita a discussão desse novo código e qual é a importância desse parâmetro para o serviço público aqui no estado de Goiás? Boa tarde. Bom, boa tarde, em primeiro lugar. Um prazer enorme, Olores, e você voltando aí hoje. Eu, Branquinho, aqui, me entrevistando diretamente aqui do Palácio das Esmeraldas. É dizer que isto é uma luta que já começou desde que nós assumimos o governo. Num primeiro momento, implantamos um compliance, ou seja, totalmente diferente de uma auditoria, um sistema capaz de identificar se um processo está caminhando para um lado que não seja o ideal e, como tal, ter a correção de rumo e fazer com que não haja aí desvio do dinheiro público, a má aplicação do dinheiro público. Evoluiu-se depois para uma consulta com o nosso secretário-chefe da controladoria do estado de Goiás, que é o doutor Ziller, que aí, sim, fez uma discussão mais ampla. Consultou popular, ouvindo as pessoas, o que ele espera de um servidor público, como também, além disso, consultando todos os pares secretários também do estado para que as pessoas opinassem. Então, é um código que ele vem para mostrar e para dar tranquilidade ao servidor público de que ele, dentro daqueles princípios, de que ele saiba sempre separar, diferenciar o que é público do que é privado e particular, que a sua ação dentro de uma estrutura de governo seja com espírito público, ou seja, a pessoa sabendo que ele está ali, tem aquele limite de ganho, aquilo ali é que ele se submete a poder levar e cumprir a sua função, e como tal, ele não almeja mais do que aquilo por qualquer outro mecanismo que o cargo possa lhe dar. Então, isso é um ponto alto. Outro ponto também importante é que toda aplicação do dinheiro público, ela vem em benefício da população. Um fato, por exemplo, que eu posso citar aqui rápido. Ou seja, quantos se enriqueceram com obras no estado de Goiás, infelizmente, não é? Ou seja, quantas obras inacabadas? Nós temos mais de 400 obras inacabadas no estado de Goiás do governo anterior. Então, essa obra, ela serviu à população ou ela serviu à campanha eleitoral daquele momento? Ou ela serviu para fazer caixa 2 da campanha eleitoral? Então, onde é que está o interesse público naquela obra? Então, o Código de Ética, ele faz uma descrição bem clara, dentro de princípios, que o servidor público deve se comportar. Agora, o Código de Ética também dá garantias ao servidor público, para que ele não fique amanhã apreensivo, que ele decidindo sobre uma matéria, aquilo pode colocar em dúvida a sua continuidade no serviço público. É muito comum hoje, no momento em que qualquer decisão, ela seja ali discutida, que aquilo possa amanhã penalizar a continuidade da pessoa no serviço público. Então, o Código de Ética também dá a esses servidores públicos a garantia, a segurança do apoio do governo. É, só para o pessoal de casa entender, o compliance, né, governador, é aquelas boas práticas, né, não só no serviço público, mas como em qualquer gestão. Como é que isso vai ser implementado e vai ser levado ao servidor? Não, o compliance já está em funcionamento, desde o primeiro ano do nosso governo, ele já está implantado em todas as secretarias, em todos os órgãos do Estado. É, ou seja, é um mecanismo que você vai analisando para a passo de cada projeto, entendeu? Para que realmente não seja isso como eu citei anteriormente. Ou seja, o governo, ele resolve fazer uma rodovia, ele resolve construir uma ponte, ele resolve fazer uma escola, ele resolve fazer uma penitenciária, ele resolve fazer um hospital e não conclui nada. Ou seja, ele começa aqui no período eleitoral e, terminada a eleição, ele encerra aquela obra duas meses depois. Então, isto aí, está certo? É já um quadro, já não do compliance só, mas isso aí já é um quadro do Código de Ética para mostrar que o interesse daquela obra, ela não é para melhorar a qualidade de vida da pessoa. O interesse daquela obra foi muito mais eleitoreiro. Ele não teve continuidade, ele não tinha orçamento para tal, não tinha previsão de pagamento. Então, são essas coisas que o Código de Ética exige do servidor quando ele vai dando parecer sobre cada um dos processos que chegam até ele. Governador, agora, sobre a questão das vacinas. Hoje, o senhor recebeu a segunda dose. Espera-se que em 15 dias esteja imunizado contra essa doença. Governador, como é que está sendo hoje o quadro de vacinas em Goiás? Como é que está sendo aquele acompanhamento nos municípios, das vacinas que chegam ao estado e são entregues aos municípios? E o município tem que mostrar quem vacinou, como vacinou e fazer esse cadastro. Muitas cidades não estavam fazendo. E qual é a expectativa para os próximos dias? Vai chegar a vacina para a gente? Bom, é importante porque nós vimos ontem um fluxo enorme de pessoas, pessoas que até dormiram na fila para poder receber a vacina hoje. A grande dificuldade que nós temos é a imprevisibilidade da entrega das vacinas. Por exemplo, nós não temos até agora nenhuma informação de quando chegará o novo lote de vacinas. Então, não tem como você agendar algo que você não sabe a data e nem o número de vacinas de primeira dose e de segunda dose. Esta é a situação. Ou seja, ela chega pela madrugada, certo? No outro, na manhã do mesmo dia, ela já é distribuída. Então, são duas situações. Como chegou na faixa etária de 62 anos, você vai de convir que 62 anos você tem uma população enorme. E como tal, você não tem como dizer para a pessoa, olha, aguarde aí, eu fico na sua casa. Então, existe essa ansiedade, todo cidadão querer ir para lá poder receber a vacina. A primeira dose, hoje pela manhã, nós só tínhamos 3 mil doses para serem aplicadas. Ou seja, nós estamos continuando a aplicação da segunda dose. Eu, por exemplo, recebi hoje a segunda dose. Eu tive a minha primeira vacina no dia 23 de março e tive hoje, dia 20, a segunda dose. Então, para a segunda dose, nós continuaremos ampliando ainda mais. Falei hoje com o meu secretário de Segurança Pública, colocando também a Polícia Militar, a Corpo de Bombeiros, o Ginásio Serra Dourada novamente à disposição, para que a gente minimize e melhore cada vez mais o atendimento à população. Agora, a dificuldade, Olores, é realmente o número restrito de vacinas que chegam. E chegam também, você informado na véspera, que vai chegar à meia-noite, duas horas da manhã. É assim que nós estamos recebendo a informação. Se nós soubéssemos antes, tendo um cronograma, nós poderíamos fazer um agendamento, e a pessoa sabendo exatamente a hora que ele vai ser atendido e o local que ele vai ser atendido. Isso, infelizmente, nós não vamos poder fazer por essa falta de previsão. A gente torce para que cheguem mais vacinas. Olores, pergunta no estúdio. Até sobre isso que eu queria perguntar para o governador. Ou seja, a gente está vendo em Goiânia hoje as imagens. Tem lugar com 10 quilômetros de filas de carros de pessoas tentando tomar a vacina. Ou seja, o estado, os municípios, só são informados da quantidade de doses em cima da hora. Por isso que é difícil programar e montar uma estratégia diferente? Não, Olores, é porque você diz o seguinte, olha, o corte será 62 anos de idade. Então, quando você pega 64, 63, 62 anos, você tem um universo enorme de pessoas que têm essa faixa etária. Você não consegue falar para a pessoa que tem 62 anos, 63, 64, fica em casa. Nós não temos como agendar, porque nós não sabemos antes quantas doses iam chegar. Chegaram 114 doses para a primeira dose e chegaram 74 mil, se não me engano, 75 mil para a segunda dose. Então, agora, nós teremos ainda como continuar a segunda dose. Mas a primeira vai terminar ainda no período da manhã de hoje. Uma hora, a essas horas, já não deve ter mais vacina de primeira dose. Entende? Então, não tem como responsabilizar prefeitura, nem estrutura de governo, porque o que nos chega de vacina, nós não temos esse calendário, nós não temos esse cronograma, nós não sabemos quantas doses, que dia que chega. Então, você não tem como projetar, programar, está certo? O local de vacinação e o número de pessoas. Agora, você diz, bom, com 114 mil de primeira dose, eu vou chegar aos 62 anos. Então, todas as pessoas que não tomaram a vacina até os 62 anos, elas vão todas para a fila. A ansiedade de se ter a vacina é uma realidade. Agora, infelizmente, essa imprevisibilidade da chegada da vacina é que provoca todo esse distúrbio como você colocou aí. Obrigado. Obrigado.